Mais uma pra todas as favelas Mais uma, só mais uma É o cara que manda em São Paulo É o DJ Sassá, tem que respeitar É o DJ Sassá, tem que respeitar Só mandelão É o DJ Sassá, tem que respeitar Tá mais, 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 tá mais taladinha Tá, tá, tá mais taladinha Tá, tá, tá Vem cá, você tá apertadinha Och eu sei, te vão hits em senha Toma que Toma que Toma Toma, Toma Toma Toma, na Shereka , na Sherex controllers Mais uma pra todas as favelas É o cara que manda em São Paulo É o DJ Sassá, tem que respeitar O DJ Sassá, tem que respeitar Tá mais, tá mais, tá mais, tá mais, tá mais, tá mais, tá mais taladinha Vem cá, você tá apertadinha Toma que toma que toma 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 tá Toma nasireka nasireba, vai tomar Uno de eskolas você de HD警ar Eita, é o metrador dos bares, só mandelão